O motoboy Sandro Dota, acusado de matar a cunhada Bianca Consoli, há dois anos confessou o crime. Ele foi a julgamento no mês passado, mas o júri acabou cancelado porque o réu resolveu mudar o advogado de defesa. Agora, numa carta escrita na cadeia, Sandro admitiu que estrangulou Bianca, mas diz que não abusou sexualmente dela. Sandro Dota escreveu a carta no último dia 2, dentro do presídio de Tremembé, no interior, onde ele está preso preventivamente desde dezembro de 2011. O G1 divulgou o texto com exclusividade. Nas três páginas, ele declara Realmente matei Bianca Consoli, na época minha cunhada, em uma briga em sua residência. Em relação ao estupro, eu não confesso porque sou inocente. Eu não tinha nenhum interesse de estupro e também não havia, naqueles momentos, nenhum clima para o estupro. O motoboy afirma ainda Não fui à casa para matá-la, porém, devido às circunstâncias, brigas e discussão, eu tirei a vida dela, mesmo sem eu querer. No final, alega que demorou a confessar por motivos particulares e diz que está arrependido. Bianca Consoli tinha 19 anos quando foi encontrada morta, asfixiada, na sala de casa, em setembro de 2011. Foi em São Mateus, na Zona Leste. O cunhado dela, Sandro Dota, foi acusado porque um exame comprovou que a pele achada sob as unhas de Bianca tinha DNA compatível com uma mancha de sangue encontrada na calça que o motoboy usava no dia do assassinato. Ele sempre negou o crime. Agora, contou para o novo advogado como foi. Houve, então, uma discussão, se instalou ali uma discussão entre Sandro Dota e Bianca. Bianca teria desferido ali um tapa no rosto e ele retribuiu com um soco e acabaram, então, entrando em vias de fato. Ele deu uma gravata nela e ela desfaleceu. E ele ficou com medo de tudo aquilo, pegou uma sacola e inseriu na garganta dela. O julgamento, que começou em julho, durou apenas dois dias porque Sandro Dota decidiu destituir o advogado que o defendia na época. O novo julgamento está marcado para começar no dia 16 de setembro. É para o júri que Sandro Dota promete esclarecer detalhes dessa briga com Bianca. Segundo o advogado, o motoboy disse que a discussão ocorreu porque Bianca teria batido no sobrinho dela, que é enteado de Sandro. A defesa espera que, com a confissão, a pena possa ser reduzida. A gente procurou o promotor responsável pelo caso, mas ele ainda não comentou a carta. A própria defesa resolveu divulgar a confissão para garantir que Sandro Dota não mude de ideia até o julgamento no mês que vem.